Kamen Rider Dragon Knight Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John Estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight Jogando no controle do Wii Bom, o game de hoje é esse ai Kamen Rider Dragon Knight Um jogo que eu conheci a pouquíssimo tempo E gostei pra caramba bicho Ele é um jogo de luta baseado no tokusatsu Kamen Rider Que a gente teve várias séries A que a gente conheceu ficou bastante famosa aqui no Brasil O Black Kamen Rider O Black Kamen Rider O famoso Black Kamen Rider Esse game é baseado em diversas versões do Kamen Rider Como vocês estão vendo ali Tem também o Black Kamen Rider Bom, vamos jogar esse game Pra conhecer, é um jogo bastante curioso Ele tem um sistema de luta Bem interessante E ele faz uso do controle do Wii O controle clássico Que usa o Munchuck E tem que fazer várias loucuras aqui no controle Para poder executar os golpes Vocês vão ver um pouquinho Dessa loucura aqui com o Tio John jogando Vamos lá conhecer esse game? Vambora E aí Estamos na tela de escolha Temos o personagem principal A versão Dragon Knight Wind Knight Torque Não conheço, particularmente não conheço muito de Black Kamen Rider Sting, Siren, Camo, Inciso E aqui vários outros pra abrir Eu já abri alguns aqui Vamos lá, vamos jogar com o principal O principal que dá nome é o jogo, Dragon Knight Vamos lá O jogo é um jogo de luta adversos Um contra o outro E vai jogando assim, uma partida atrás da outra Sem parar Você vai enfrentando o inimigo atrás do outro em sequência Como se fosse um modo Endurance aqui Vocês vêem que tem uma barrinha de especial ali Com três bolinhas já cheias ali E aí você pode fazer vários tipos de golpes Por exemplo, você pode fazer uma sequência E ir cancelando ela Deixa ele pegar O cara de pular Vocês viram, foi fazendo vários cancelamentos ali E ele mandou um especial dele Pra poder escapar Hahahaha Uma coisa que me incomodou é que as vezes Quando o personagem passa por cima de você Então ele fica de trás, né por exemplo Ele fica de costa pro inimigo Por alguns momentos você acaba ficando De costa pro inimigo Isso atrapalha as vezes Além desse botão aqui que usamos Eu acho que é o Z O botão Z é pra fazer tipo um cancelamento Pra você fazer sequências maiores Você vai estendendo a sequência dos soltos ali Do Kamen Rider do Dragon Knight Ah, e para de bater, desgraçado E pode fazer também um especial Aperta pelo botão C O de cima, esse aqui Ah, miserável Fazer cancelamento Até cansar Só fazer um cancelamento É só ter barra de especial ali Tendo barra de especial sobrando Você pode fazer vários cancelamentos ali Pode fazer uma sequência e cancelando Tem o agarrão também É muito difícil de fazer ele apertar o A e B junto aqui Quem conhece quem manja no controle do I Sabe que não é muito fácil de apertar A e B junto aqui né Ah, ele pegou Quando a gente ali é aquela barra azul Você pode dar o especial apertando esse botão de cima Que é o C né É o C, eu sempre confundo cara O C e Z aqui É o C, esse de cima E o de baixo é para você ir cancelando e fazendo vários combos né Você vai começando uma sequência E vai cancelando ela ao longo do caminho Conforme a sua vontade Ah, viu Terminei com um chutezinho Tem várias sequências cara O jogo é bem interessante Tem corpos bem legais Especiais bem legal Mandou o especial dele Não vou fazer agora o cancelamento Porque ele já está morrendo Ele já está quase falecendo De perder o Maguila Faleceu Poxa Fiquei de costa As vezes tem que direcionar Para o lado do inimigo Porque você fica de costa para ele Isso atrapalha um pouquinho a jogabilidade Vocês viram no começo O jogo foi criado pela Namco Pela Bandai, desculpa Pela Bandai Que é praticamente a detentora Dos direitos dos personagens Praticamente esses jogos Baseado em anime Ou Tokusaks ou mangá Basicamente é ela né A Bandai que geralmente faz Essas conversões de jogos Para os consoles né Acho que ela é a detentora dos direitos deles De uma forma Vamos lá É tipo uma igreja Eu particularmente como eu falei Eu não conheço nada de Kamen Rider Infelizmente nada Eu vi muito pouco Kamen Rider aqui no Brasil né Apenas a versão Black Kamen Rider E mesmo assim nem vi tudo né Era lá dos meus Tokusatsu favoritos Apesar de que tinha uma moto maneira né O pessoal gosta muito daquela motinha dele que ele tinha né Ah malandro Mandou o especial dele E eu gostei pra caramba dessa versão do Ipher Que é surpreendente ver o gráfico assim O Willian não ficou muito famoso Pelo jogo de luta dele né Essa aqui é a grande verdade Um bom especialzinho aí Mandou o dragãozinho trabalhando com fogo nele lá Desde que eu percebi que tem golpes que se cancelam Vocês perceberam ali? Eu não sei exatamente Em que momentos acontece que tem que apertar os dois Tem que apertar o mesmo botão No mesmo momento Acho que é mais ou menos isso entendeu Mas eu sinceramente não me aperfeiçoei né É um jogo bastante casual É um jogo que não dá pra levar muito a série assim né Competitivamente É um jogo pra você brincar É divertido Interessante Tem personagens aí Pra quem gosta da série O Kamen Rider Vai ficar Vai gostar bastante Tem diversas versões do Kamen Rider ali Eu não conheço praticamente nenhuma Como eu falei só o Black Kamen Rider mesmo Ah toma Mas eu achei o jogo assim bastante interessante Bem divertido né Até porque não se vê muitos jogos de luta versus no I né Não se viram muitos assim Então os que apareceram né Tem que aproveitar Vamos lá Toma 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 Aquela barrinha enche muito rápido, então tem que usar bastante ela mesmo. Ah o dragão errou o fogão. Ele mandou o dele, olha. Ah, mandei o meu também. Como diz, é um jogo bem interessante, vale a pena conhecer, se você não conhece ele ainda, baixar ou comprar ele, correr atrás dele. Eu vi esse jogo sendo falado sobre ele no canal Metal Jesus Rocks, falando sobre as pérolas perdidas do Nibui. E achei interessantíssimo, não conhecia, nem sabia desse jogo aqui, e tratei de logo baixar nessa minha versão aqui, baixada no Full HD. Ah, que delícia. Para mandar um dragão tem que ter pelo menos 2 barrinhas ali né, para poder apertar um conceito, para poder mandar aquele dragão. É bem interessante. O jogo não é muito longo. Olha essa versão camo. Eu me lembro que eu cheguei a ver essa versão aí, esse camo aí, parece um gafanhoto né. Marcaramente que gafanhoto né. O Kamen Rider é sempre baseado em insetos né. Isso eu me lembro. Toma. Ah, tudo. Ali, tá vendo? Mano. Os golpes se cancelam, tem golpes que se cancelam. Acho que é, quando os dois personagens apertam o mesmo botão né. Ou o mesmo golpe, ele acaba se cancelando quando bate no outro. Tem algumas particularidades, como todo jogo de luta tem. E aqui também tem as dele né. E aqui eu escondi bem interessante, golpes especiais bem legais também, com efeitos de visual é bem bacana. Eu gostei pra caramba. Achei bastante legal. Eu recomendo né. Caso você tenha um I, queira experimentar alguma coisa diferente né. Tá aí uma bela opção né. Recomendada pelo Metal Jesus Rocks. Quem não conhece o canal dele né. É um canal bem interessante que eu costumo acompanhar lá de fora né. Pra sempre esse lance das hidden gems né. As pérolas perdidas dos consoles antigos né. E dá sempre muito boas dicas de compras né. Basicamente download né, caso você queira economizar uns trocados aí né. Porque os jogos antigos estão meio caros né. Pra colecionar. A gente não vai comprar tudo que vê também né. Ali ó, se cancelou. Tá logo ele. Tô morrendo. Consegui matar fazendo sequência de combo e cancelamento. Muito bom. Quem é esse aí? Alguém me conhece? Xaviats. Vamos lá. Eu vou tentar sacudir os controles do 8. Pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa diferente né. Quando eu encher a barra ali. Ele me lembrou a jogabilidade assim do Tatsunoku versus Capcom né. Tudo baseado quase em tudo num botão só né. Usa praticamente o A e o B só aqui. Vamos sacudir. Vamos sacudir. Aqui tem um especialzinho também sacudindo o controle ó. Que maneiro hein. Descobri agora jogando aqui com vocês. Foi bem legal hein. Encher a barra toda e sai sacudindo os controles aqui. Que jeito. Nenhum louco. Ah não. Caramba. Não pode matar não né. Me matou cara. Não adiantou nada fazer aquela patifaria toda com ele ali. Ahhhh. Tenho que desdobrar agora. Não posso dar continue. Não posso dar continue. Mais uma vez não. Tem que virar sem dar continue. No teste. Primeira vez que eu virei isso aqui eu virei sem dar continue cara. Não é possível que... Ah, miserável! Miserento! Agora, hein! Pega! Achei que todo mundo acabou! Miserável! Sabia que eu ia pegar, cara! Sabia que ia ter que dar continue! Sempre! Sempre é assim, cara! Sempre tem que dar continue! Tio John White é sempre sorrido! Cara, a primeira vez que eu joguei isso aqui, eu joguei e virei se ele dá continue! Botou pra gravar, não adianta! Nada dá certo! Toma! Manchei de novo pra fazer aqui de especial! Matar ele com aquilo! Tentar matar ele com aquilo! Miserável! Colabora, né? Desgraçado! Pera! Tá pertinho dele! Ah, pegou! Agora pegou! Manchei longo em cima dele ali, ó! Oh! Oodorão na cara! No meio dos peitos! Ah, não morreu! Miserável! É só... É só bonito o efeito, mas não tira muito sangue! Vale mais a pena fazer o combo estendido, né? Conselamento do combo! Caraca me escapou, cara! Meu deus cara! Meu deus especial nele, ele escapou! Vou desgraçando! Vou desgraçando contigo na mão! Vou fazer só o combo estendido, não vou fazer nada de especial não! Especial, só que eu não encontrei! Tudo na calma! Assim que eu virei, você ainda continua! Ali, para quebrar o meu combo, ele lança o especial dele apanhando! Tipo um combo breaker igual no Killer Instinct! Mas é só o combo estendido! Ah, ele sempre escapa! Ih, numa pouca! Caraca! Tem que ser só o combo estendido contra ele! Vamos lá! Desgraçado! Quer parar de bater? Vamos colaborar aqui com... Com a gravação! Isso! Muito bom! Isso! Vamos lá! Tchum! Quebrei o combo também! Perdi minha barrinha toda também! Sempre tem que ir defendendo! Não tem jeito! A máquina tem que defender! O meu deus do céu! A gente está roubando muito cara! De novo! Mais um continue! Sempre né! O John Fight, se não for sofrido, não é o tio John Fight! Você está vendo outro canal, você está enganado! Se não for um monte de continue, um monte de sofrimento, não é o tio John Fight! Miserra! Pega! Ele gastou e não gastou! Não usou o especial cara! Pega! 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 Meu Deus, como é que ele consegue escapar assim com essa facilidade? Miserável cara! Pega! 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 Vamos ficar roubando! Isso! Só assim mano! Para ele me soltar ali do combo! Ah! Isso! Como que é o? Não, não, não rouba não Não rouba! Ah não, vai fazer o dele! Ainda bem que ele não pegou, né? Vem, vem, pega! Não é possível, cara! Não é possível! Como é que eu virei esse jogo sem dar continuidade? Primeira vez que eu joguei, nunca tinha visto esse jogo Peguei, joguei e virei, sem dar continuidade Mistérios inexplicáveis do Tio Dão Isso! Bom que eu não pegue a sequência inteira Posso bater? Por favor? Caraca! 15 hits, mano! Tem noção? Que isso, gente! Nem eu to acreditando Ó, vai matar! Pegou o especial dele E agora? O que ele vai fazer? Vai lá, faz a sua graça Especial de Final Fantasy Hahahaha Hahahaha Que isso, maluco Hahahaha Matou, né? Matou Tem que matar Desgraçado, cara Impressionante, maluco Quero só começar a sequência Não consigo começar a sequência Sempre bate Vou ficar com isso aqui até o final Tem mais sangue nenhum Nem tentar mais nada Vou até o final com isso aqui Hahahaha Ele desviou Pizeralho Posso bater? Desgraçado E agora O vizinho resolveu fazer Fazer obra em casa aqui Hahahaha Espero que você me perdoe o barulho Não sou eu Vamos lá Pega Isso Menos uma coisa deu certo Matou? Olha o sangue que sobrou dele Olha o sangue que sobrou dele, cara Consegui matar, mano Como é possível? Vamos lá Vou tentar tirar o máximo de sangue dele Com isso aqui Ah, gastou tudo Fez de longe Vamos lá Agora vai Tem tudo pra ganhar sua luta Vamos lá Vamos lá Agora vai Vamos lá Ele sempre usa isso aí pra escapar Vai, tá bom Vamos lá Ele escapou no finalzinho, cara Vamos lá Vou conseguir ganhar Só assim, cara Dosando ali no golpe Caramba O baleiro Só assim que eu consegui virar Ele era o último Bom, galera E com o final do game Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva no canal, por favor Tá ok? É... Agradeço a todos que assistiram o vídeo É... Não esqueça de deixar também os comentários Já estou todo enrolado aqui Por causa desse barulho aí Me desconcentrou É... Não esqueça de dizer nos comentários Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série Tá bom? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau